Aqui! Aqui! O bicho que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pego fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz O que? Que é proibido do mar Que é proibido do mar Bom, tipo não! Tchau, tchau, tchau O bicho que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pego fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz É proibido do mar É proibido do mar É proibido do mar É proibido do mar Viu, Marlene? É proibido do mar 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 Jum, 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 jassung And up-top Jú, s presumir